MÚSICA 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 Prépando em vinte anos na escola não é difícil ali todas as manhãs seu jogo sujo não é sim tem que ser vamos fazer nossa dever de casa e aí então vocês vão ver suas crianças derrubando reis fazer comédia no cinema com as suas leis Somos filhos da revolução Somos poderes religiosos Somos o futuro da nação Geração, Coca-Cola Geração, Coca-Cola Geração, Coca-Cola Geração, Coca-Cola